Pneu Michelana RU16 AGI ELI S320575R16C10108R Se você procura um pneu para VUC e veículos comerciais leves, o Michelana Adilas 3 é a resposta para sua busca. Com tecnologia contra a retenção de pedras, o modelo oferece ótimos resultados em economia, segurança e durabilidade para quem atravessa as cidades todos os dias. O composto de borracha do Michelana Adilas 3 é mais resistente a danos laterais e desgaste originados ao rodar, pois utiliza componentes desenvolvidos no segmento de ônibus, o que aumenta a sua vida útil. Além disso, o Michelana Adilas 3 é um pneu desenvolvido com baixa resistência ao rolamento para proporcionar maior economia de combustível para o seu veículo. Sobre a marca Michelan, a marca Michelan foi fundada em 1889 em Clermont Ferrand, França e com o passar dos anos, tornou-se uma referência em pneus. Produz atualmente pneus para carros, motos, SUVs, caminhonetes e muito mais. Os pneus Michelan se consagraram no mercado graças a excelente aderência, durabilidade e conforto. Hoje são utilizados como pneu de fábrica por diversas montadoras. De automóveis, desde carros compactos até superesportivos de alta potência. Que precisam de toda a tecnologia dos pneus Michelan para obter os melhores resultados nas pistas. Preço R$ 974,61 no PEX, 10% de desconto. Ou R$ 1.082,90 E10 XD. R$ 108,29 sem juros. E aí gostou do vídeo? Não quer perder outros vídeos? Então é só se inscrever-se no canal e ativar o sininho. Vídeo todos. Domingos.